No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez temos informações sobre Lucas Torreira que pode ser aí um novo reforço do Grêmio, vamos falar sobre ele vamos falar sobre o novo lateral direito que vai estar jogando contra o Independente Del Valle até porque Vitor Ferraz e Wanderson estão testados positivos pelo Coronguinha né e vamos falar também sobre o Tassiano Tassiano, isso mesmo o cara nem tá mais no Grêmio, vamos falar dele e mais uma coisa, tem mais um jogador do Grêmio que pode estar vazando indo pra outro clube vamos falar sobre tudo isso neste vídeo então deixa o like, se inscreve se vocês não conhecerem o canal ainda e lembrando, o vídeo é patrocinado pela OneFootball o melhor aplicativo de futebol onde vocês veem notícias, acompanham tabelas e além disso assistem tudo de graça e no teu celular a Ligue 1, que é a liga francesa do PSG com o Neymar e a Bundesliga que tem o poderoso Bayern de Munique assistir de graça num aplicativo só na OneFootball, link na descrição só clicar, baixar e tudo certo vamos começar então sobre Lucas Torreira quem é este jogador e o que está rolando sobre ele beleza? Lucas Torreira, que é aí um jogador do Atlético de Madrid importante aí na seleção uruguaia ele não tem sido muito aproveitado lá no Atlético de Madrid onde ele está emprestado pelo Arsenal e cogita voltar pro futebol sul-americano mas não só o Grêmio, o Flamengo também está de olho no jogador são clubes aí que manifestaram o interesse no volante e segundo revelou o próprio pai do atleta tá gurizada? Então o próprio pai do jogador confirmou sobre esses dois interesses pelo atleta o pai do jogador também admitiu que ele tem um sonho de jogar ainda no Boca Juniors o meia-campista, Lucas Torreira, de 25 anos tem esse grande sonho de jogar no Boca foi admitido pelo próprio pai do jogador e foi dito o seguinte ainda não existe nenhuma novidade sobre a possibilidade do Lucas vestir a camisa do Boca o sonho dele ir ao Boca não é de agora vem de anos, estamos procurando pelo clube não pelo dinheiro só um louco como o meu filho pode querer sair da Europa para regressar à América do Sul comentou o Ricardo Torreira em tom de brincadeira ele tem um contrato com o Arsenal até aí junho de 2023 tá? e ele custou 30 milhões de euros pros cofres do clube londrino isso lá em 2018 ele foi revelado pelo Montevideo Wanderers e o Lucas Torreira aí não atua no futebol sul-americano desde 2014 quando na categoria de base sub-20 ele partiu para a Europa mais precisamente para defender as cores do Pescara na Itália e no país ainda ele jogou também no Sampdoria beleza? na última quarta-feira então gurizada a assessoria de imprensa do Flamengo negou que o clube esteja monitorando a situação de Lucas Torreira agora sobre a situação do Grêmio de fato ainda não saiu nenhuma nota nenhum dos dirigentes falando mas a gente sabe também que mesmo se falar que não está negociando no Grêmio a gente sabe como é que isso funciona né? quando fala que não está parece que está então a gente não dá também nem para colocar como algo certo o que a direção do Grêmio falar o importante é vamos ficar ligados nesse nome Lucas Torreira e sobre o novo lateral que o Grêmio vai colocar para jogo Vanderson está aí então com Covid e também o próprio Vitor Ferraz o Rafinha ainda não está inscrito nessa fase da Liberta então por isso o lateral Felipe Albuquerque estará quinta-feira aí indo para o Paraguai para jogar na sexta contra o Independiente del Valé beleza? então o Felipe Albuquerque vai ganhar essa grande chance o jogador do Grêmio aí ele está com seus... deixa eu até confirmar a idade aqui para vocês acredito que esteja com 19 anos não, ele já tem 21 anos cara isso mesmo 21 anos nascido no Mato Grosso do Sul o Felipe Albuquerque vai estar fazendo aí o seu grande jogo pelo Grêmio aí na equipe profissional beleza? Felipe Albuquerque, vamos ficar ligados nesse nome e por último por último não temos que falar ainda sobre o jogador que está saindo do Grêmio mas também temos que falar sobre Tassiano galera isso mesmo Tassiano ontem jogou pelo Bahia fez um golaço que vocês vão estar vendo aí na tela então para quem não sabe está por fora Tassiano foi anunciado pelo Bahia na última semana o jogador assinou o contrato por uma temporada de empréstimo o Meia ele tem 25 anos e ganhou a oportunidade no time titular nesta quarta-feira adiante o Manaus pela Copa do Brasil onde ainda no primeiro tempo ele fez esse golaço e ainda o time acabou goleando o Manaus e se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil 4x1 para o Bahia e obviamente os memes comeram solto né galera o pessoal do Bahia lá tudo obrigado Grêmio obrigado Grêmio agradecendo o Tricolor aí por conta da contratação do empréstimo do Tassiano para o clube baiano e por último temos aí uma informação lá do Bola VIP que o Vasco da Gama que já contratou inclusive o goleiro Vanderlei do Grêmio também está com interesse em mais um jogador o nome dele Michel o volante Michel que não vai ser muito aproveitado aqui no Grêmio está já na listinha né para ser vendido né para ser negociado pelo Grêmio e está desde 2017 aqui no Tricolor ele está sendo então avaliado e negociado com o Vasco as negociações estão em andamento e a liberação passa por análise de Renato Portaluppi as informações hoje foram essas galera espero que vocês tenham gostado deixa aquele like para fortalecer se inscreve no canal e vamos que vamos até o próximo vídeo e não se esqueça mano o ano futebol está aqui na descrição não se esquece de clicar ali e baixar no teu celular tá forte abraço falou e fui não se esquece de clicar ali o que vai ser Transcrição e Legendas por Quintena Coelho